Positivo, hein? Longe da lagoa, na descidinha entre a estrada e a lagoa. Longe da lagoa, na descidinha entre a estrada e a lagoa. Longe da lagoa, na descidinha entre a estrada e a lagoa. Longe da lagoa, na descidinha entre a estrada e a lagoa. Longe da lagoa, na descidinha entre a estrada e a lagoa. Longe da lagoa, na descidinha entre a estrada e a lagoa. Longe da lagoa, na descidinha entre a estrada e a lagoa. Longe da lagoa, na descidinha entre a estrada e a lagoa. Longe da lagoa, na descidinha entre a estrada e a lagoa. Longe da lagoa, na descidinha entre a lagoa, na descidinha entre a estrada e a lagoa. Longe da lagoa, na descidinha entre a estrada e a lagoa. Longe da lagoa, na descidinha entre a estrada e a lagoa. Longe da lagoa, na descidinha entre a estrada e a lagoa. Longe da lagoa, na descidinha entre a estrada e a lagoa. Longe da lagoa, na descidinha entre a estrada e a lagoa. Longe da lagoa, na descidinha entre a estrada e a lagoa. Obrigado.